Oi pessoal, boa tarde, tudo bom? Ó, vou mostrar para vocês o que o Cote tá fazendo. Olha lá. O que você tá fazendo? Olha lá quanta foto que ele tá procurando do Guilherme, ó. Se o Noah aparecer, aparecer né, aparecer com esse menininho que eu achei aqui, o Noah vai ser lindo, olha aqui ó, olha aqui ó. Olha aí, ele era calvinho, tinha bastante cabelo dos lados. Ah, e você era o Filénica, doidinha, né? Olha, novinha né, Beguê? Olha aqui, solta a foto aqui ó. Olha lá ó, ó pessoal, é o Gui gente, olha aqui que ele é uma gracinha ó. Olha essa, que linda. Ó, agora vai esse aqui ó. Ó, olha o Noah. Mas fica para trás, é ruim. É isso aí galera. Olha quanta foto, nega. Olha quanta foto que ele tá vendo, ele adora a foto. Cadê a Rebeca aqui para mostrar para a galera? Olha aí. Muita foto, nega. Muita foto, né? Nossa, muita coisa, muita coisa, muita coisa. Muita coisa, muita coisa. Muita coisa, muita coisa. Mostra. Quero mostrar a Rebeca. Beijo, gente.